A Santíssima Virgem O ano 48 depois do nascimento do Cristo é o ano de gloriosos da Santíssima Virgem. O ano 48 depois do nascimento do Cristo é o ano da morte de Maria. Morreu 13 anos e 2 meses depois da ascensão de Jesus. A morte da Virgem Maria foi um acontecimento cheio de tristeza, mas também de consolação. Já na véspera pelo meio-dia reinava grande tristeza e angústia em casa de Maria. A criada estava completamente desolada. A Santíssima Virgem descansava silenciosa e com o próximo da morte sobre o rei. Estava tudo envolta até os próprios braços num lençol branco. O véu do rosto estava dobrado sobre a testa. Falando aos homens, puxavam sobre o rosto. As próprias mãos só estavam descobertas quando ficava sozinha. Nos últimos dias não havia de tomar outro alimento, senão de vez em quando uma colherzinha de soco e uns frutinhos amarelos semelhante à uva que a criada espremia no pratinho ao pé do leito. Quando a Santíssima Virgem Al-Qaeda atrás se tinha aproximado e o fim, quis expedir-se dos apóstolos e cinco mulheres presentes e dados e atentos, conforme a vontade de Jesus. As cortinas do leito foram abertas para todos os lados. Maria estava sentada no leito, como que nas parentes de uma obra esplandecente. Jesus abençoou um por um com as mãos postas em forma de cruz, tocando a testa de cada um. Depois falou, ainda com todas, e fez tudo quanto Jesus te recomendara em Betânia. Quando a Santíssima Virgem Al-Qaeda atrás sentiu aproximar o fim, quis expedir-se dos apóstolos e dos discípulos e mulheres da gente e dali a bênção, conforme a vontade de Jesus. As cortinas do leito foram abertas para todos os lados. Maria estava sentada no leito, como que transparente, de uma obra esplandecente. Rezou e abençoou um por um, com as mãos postas em forma de cruz, tocando a testa de cada um. Depois falou, ainda com todos, e fez tudo quanto Jesus lhe recomendara em Betânia. A João disse como devia ser portá-lo em um corpo, distribuía a roupa entre a triada e uma moça pobre da misiãs, que às vezes devia prestar serviço. Depois dos apóstolos se acercarem do leito da Santíssima Virgem, os discípulos presentes receberam também a bênção do mesmo morro. Os homens tiraram-se então para o quarto anterior da casa e prepararam o ofício divino, enquanto as mulheres, presentes, se aproximaram do leito da Santíssima Virgem. Se as velhavam e recebiam a bênção. Vícima delas, inclinando-se sobre Maria, recebiu dela um abraço. Vamos ao próximo vídeo. O ofício divino já estava adiantado, quando chegava em Betânia e vinha um companheiro do Egito. Dirigiu-se imediatamente à mãe do Senhor, recebeu a bênção chorando corpiosamente. No entanto, feita a cavara, os santos sacrifícios tinham consagrado e recebido o corpo do Senhor. Dando também aos apóstolos, discípulos presentes. A Santíssima Virgem não podia avistar o altar, mas estava sentada no leito durante a santa cerimônia, sempre em profundo recolhimento. Depois de Pedro ter comungado, deu a santa comunhão também aos outros apóstolos, levou então a Santíssima Virgem. Todos os apóstolos acompanharam em processão solente. Tarde, eu ia frente com incensório. Pedro levava o santo de sacramento no vaso do cifó, sobre o peito. Seguia João, que trazia um pequeno prato, sobre o qual estava o cálice, que precisava de sangue e alguns vasos. A Santíssima Virgem estava deitada em costas, tranquila e pálida. Com o olhar fixo para cima, não falava com ninguém e estava como em contínuo êxtase, de esplendecida e saudade. Pedro aproximou os remissórios antes de sacramento da extremação. Quase o mesmo óbvio que se faz hoje, depois de Deus, antes de sacramento. Sem se acostar, a Virgem sentou-se para receber o que caiu depois de novo, sobre o leito. Os apóstolos eram durante algum tempo, e depois, ela recebeu o cálice da mão de João. Levantando-se um pouco depois, vi como o fulgou penetrar em Maria, quando recebeu a Sagrada Comunião. Depois caiu e está-se sobre o leito, e não mais falou. Sobre a morte de Maria Mais tarde, seu dia desaportou a mente e o imóvel do leito, rezando. O gosto de Maria estava resumindo e crescendo como na juventude. Dirigindo os olhos com santa alegria ao céu. Vinha a trombração maravilhosa e comovedora. O teto por cima do quarto de Maria desapareceu. O candeiro estava super no ar, e pelo céu aberto, a Jerusalém Celeste. Desciam dois planos brilhantes, como nuvens luminosas, nos quais apareciam muitos rostos de anjos. Entre essas nuvens se derramava uma torrente de luz sobre Maria, acima da qual vinha um encosto resplandecentes que subia até a Jerusalém Celeste. A Virgem estendia os braços com infinito saltar e viria o corpo sagrado, com tudo que envolvia, e erguia-se acima do leite. Enquanto a alma, como uma puríssima forma luminosa, lhe saía do corpo, com os braços estendidos e desmentes na torrente da luz, igual montanha resplandecente, se elevava a céu assim. Os dois cordeões nadou, unida atrás da alma, separando-a do santo corpo. No momento da separação, recaiu sobre o leite, cruzando os braços sobre o peito. Seguindo a alma com olhada, vinha entrar pela entrada de luz na Jerusalém Celeste, chegar ao trono do Santo Santíssimo Trindade. Vi muitas almas entre as pais reconheci muitos patriarcas, Joaquim, Ana, José, Isabel, Zacarias e João Batista. Me vieram ao encontro com respeito e alegria. Ela passou, porém, no meio de todos, dirigindo-se ao trono de Deus e no seu fim, que, excedendo ainda com os predores da chaga, a luz de toda a aparição, a receber o amor divino me trepou alto como o céu, mostrando-lhe o corpo do terrestre como para lhe confiar um poder. Assim, vinha entrar na glória do céu, esquecendo-se totalmente dos que rodeavam o corpo na terra. Alguns raportos, por exemplo, Pedro e João, devem ter visto também, pois tinham o olhar dirigido para o céu. Os demais estavam joelhos e inclinados profundamente. Tudo estava cheio de luz e esplendor, como na acessão do Senhor. O Embalsamento e o Enteiro de Maria Quatro vezes que os apóstolos se revezaram, fazendo guarda de honra ao corpo sagrado e rezando. Hoje vi chegar algumas mulheres, dentro das quais me lembro ainda da filha de Verônica e da mãe de João Marcos, que vieram preparar o corpo para a sacultura. Trouxeram lençóis especialistas para o embalsamento à moda judaísa. Cortaram os caracóis mais velhos da sua família, como lembrança enrolada o corpo, que nos tornou de lado até o peito, em lençóis e faixas de pano bem apertados. Os apóstolos assistiam nesse inteirinho ao sacrifício solene, sedapado por Pedro, recebendo com ele a sagrada comunhão. Depois de Pedro e João, aí o vestido dos grandes mantos episcopais, sentando pelo vestido, e aproximaram-se do santo corpo. João levava um vaso com um guento, e Pedro, imedindo o dedo da mão direita no vaso, ungiu a testa, o meio do peito, as mãos e os pés da Santíssima Virgem, orando, não era a extrema unção, que já receberam ainda viva. Pedro passou um guento sobre os pés e as mãos, a fronte e o peito, porém assinalou com o sinal da cruz. Greg foi para prestar homenagem ao corpo sagrado, como fizeram também ao sepultar o corpo do Senhor. Depois dos após que ele saiu, continuaram as mulheres em falsa mesmo, porém, puseram um duplo de mirra sobre os braços, nas axilas e nos estigmáticos. Encheram também o palco, mesmo os espaços com os ombros, ao redor do pescoço e do que enxeram as faces. Os pés estavam também cobertos de tais sucos de erros aromáticos, depois lhe pisaram os braços sobre o peito. Bendito seja Deus, bendito seja o santo nome, bendito seja Jesus Cristo, Deus verdadeiro homem, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o seu sacratíssimo coração, bendito seja o seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito seja o Espírito Santo Parácto, bendito seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendito seja a sua santa e imaculada Conceição, bendito seja a sua gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe, bendito seja São José, seu Caxíssimo Esposo, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja a sua santa e imaculada Conceição,